Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e para você que está nos acompanhando já sabe que nós estamos criando um personagem do zero através de um passo a passo. Nas aulas anteriores nós falamos sobre os assuntos de esboço, depois falamos sobre a modelagem e o mapeamento do personagem nas últimas aulas. Agora nós vamos prosseguir com o assunto da criação do nosso personagem Cartoon, porém falando sobre a texturização e a partir daqui o nosso personagem vai começar a criar vida. Nós vamos adicionar cores e formas aqui ao nosso personagem. Só lembrando a você que está chegando agora, você é muito importante para o nosso canal, então se você quiser receber novidades e atualizações, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquela força através do seu like. Então continuando a nossa aula aqui nós vamos falar sobre a textura, eu quero passar algumas dicas para vocês que estão, principalmente vocês que estão começando, para que você crie uma textura de uma forma mais dinâmica. Não precise ficar toda hora carregando as mesmas texturas ou salvando a textura em pastas, mudando o nome de uma forma um pouco mais complicada. Então vamos abrir aqui a nossa pastinha com os documentos ou com as imagens dos mapas. Temos aqui todos os mapas, vamos arrastar esses mapas para dentro do Photoshop e vamos soltar, simplesmente isso, bem simples, bem fácil. E agora eu vou salvar essas imagens aqui como um documento do Photoshop, que é o PSD. Então salvei aqui as rodas como PSD, vou salvar aqui os olhos como PSD também, salvei aqui mais um documento, vou salvar o corpo como PSD também mais uma vez. Perfeito? Salvamos a boca como PSD e finalmente salvamos as asas como PSD. Para eu salvar esses documentos de uma forma rápida, como vocês estão vendo, eu estou utilizando o atalho Ctrl Shift S e assim eu consigo salvar de forma mais dinâmica. Agora lá no nosso documento do 3ds Max nós vamos carregar essas imagens que acabamos de salvar. Então vamos abrir o editor de materiais, tenho aqui já o material do Checker, que é aquele material que nós vimos na aula anterior. Vou trocar aqui o nosso renderizador para o V-Ray de uma vez, você pode utilizar qualquer renderizador que você quiser, mas eu vou trocar aqui para o V-Ray. E agora vamos ativar aqui o nosso material mais uma vez, o editor de materiais. Dentro do editor de materiais vou carregar o V-Ray MTL, é o material aqui do V-Ray, e vou copiar esse material algumas vezes. Vou copiar aqui 5 vezes, já que nós temos 5 texturas, conforme vocês acabaram de ver. Além desses materiais nós vamos carregar as texturas também. Então vamos lá na nossa pastinha mais uma vez. Aqui dentro da pasta nós vamos carregar somente os formatos PSD, inclusive eu vou excluir essas imagens aqui para não atrapalhar. Vamos carregar somente aqui os documentos do Photoshop. Carreguei o primeiro aqui que são as asas, podemos ver aqui que temos o nome asas, e vamos visualizar a imagem certinho. Vamos carregar o próximo agora, a boca, depois o corpo, depois os olhos e finalmente as rodas. Com essas imagens aqui eu já vou ligar cada uma delas a uma parte do nosso material. Então liguei aqui em Diffuse Map, vamos ligar em Diffuse Map, mais uma vez em Diffuse Map. E liguei aqui as 5 partes, temos uns Diffuse Maps aqui ligados a cada material. A partir de agora, vamos voltar aqui e ver se está certinho, ok? A partir de agora vamos abrir aqui a textura para a gente poder visualizar. Notem que como é uma textura editável, ela não aparece aqui, se fosse uma textura do tipo JPEG, apareceria perfeitamente, mas não tem problema. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso aqui diretamente no nosso personagem. Lá na aula anterior também nós vimos como adicionar IDs a cada superfície do nosso personagem. E agora nós vamos distribuir esses IDs de cada uma dessas texturas sobre o nosso personagem. Então vamos pegar aqui o material do tipo Multi Sub Objects, o material que distribui os materiais através dos IDs. Vamos procurar aqui o ID 1, vocês vão se recordar que o ID 1 representa os olhos. Então vamos pegar aqui o nosso Bitmap dos olhos. Eu tenho aqui a boca, tenho aqui o corpo, tenho aqui os olhos. Então temos o primeiro material aqui dos olhos. Vou ligar no ID de número 1. Então temos o primeiro material já adicionado. O segundo material será o da boca, o ID de número 2. Então vou pegar aqui o material da boca, está logo aqui. Adicionamos no ID de número 2. O ID de número 3 nós vamos adicionar, se não me falha a memória, aqui já são as asas ou os corpos, né? Ou o corpo do personagem. Vamos voltar aqui para conferir rapidamente, porque deu um branco agora. Então vamos pegar aqui o ID de número 2, que é a boca, ou o ID de número 3. São as asas, aí sim. Então pegamos aqui as asas e adicionamos ao ID de número 3. O ID de número 4 seria... Vamos conferir aqui o ID de número 4. Seriam as rodas. Então temos aqui as rodas já selecionadas. Vamos ligar no ID de número 4 e finalmente o ID de número 5 representando o corpo. Os demais IDs nós podemos simplesmente excluir. Vamos manter os 5 IDs aqui no nosso personagem. A partir de agora, arrastamos para o personagem e vejam que ele vai receber aqui as cores, os materiais dos nossos mapas. No mapa do corpo nós temos esse material aqui, no mapa dos olhos temos o material branco e assim por diante. Eu vou começar aqui lá no nosso documento do Photoshop. Vamos começar aqui pelo corpo. Então procuramos aqui o corpo. Aqui eu vou substituir com uma imagem. Então vou pegar aqui uma cor qualquer, vou pegar uma cor azul, um azul bem clarinho. Vou pressionar um atalho aqui para substituir todo esse documento, todo esse layer. Mas antes eu vou criar um layer vazio. Agora sim apertamos o atalho Alt Delete para ele copiar essa coloração aqui como nós podemos ver. Salvamos o documento, Ctrl S e a partir de agora salvamos o documento. Então vamos lá no 3ds Max e vejam que o nosso personagem vai assumir essa coloração azul clara agora. Botão F4 e vejam aí que vai mostrar a cor azul. As asas eu vou adicionar o mesmo material. Então vamos lá nas asas agora. Adicionamos um novo layer e damos aqui um Alt Delete, Ctrl S para poder salvar, não perguntar novamente. Vamos lá no 3ds Max e aguardamos aqui atualizar a nossa textura. Nas rodas eu preciso de um material escuro, já que as rodas geralmente são de borracha. Então vamos lá no Photoshop, pegamos aqui as rodas e eu vou adicionar aqui o material cinza escuro. Vamos pegar aqui o material quase que 100% escuro e adicionamos aqui um novo layer. É importante deixar esse layer abaixo caso eu precise acionar aqui ou adicionar alguma coisa. Por exemplo, aqui nesse material eu já vou colocar aqui uma pequena bolinha e essa bolinha eu vou adicionar um preenchimento nela. Vamos colocar aqui um preenchimento cinza claro. Aqui está bom. Adicionamos essa bolinha bem aqui no meio, através desse shape. Ativamos o layer abaixo e salvamos através do Ctrl S. Vamos lá no 3ds Max e observem que a rodinha do nosso pequeno avião já vai atualizar o material. Nos olhos, vamos lá nos olhos agora do nosso personagem. Aqui nos olhos eu vou fazer o seguinte. Por questões estratégicas eu vou criar aqui somente uma bolinha preta. Vamos clicar aqui duas vezes. Vou adicionar aqui uma cor escura e aqui eu vou adicionar uma bolinha branca aqui dentro dessa bolinha preta. Então eu adicionei aqui uma bolinha branca agora. Aqui está bom. Adicionamos essa bolinha através de uma cópia. Eu vou pressionar o botão Alt e vou arrastar aqui essa bolinha para o lado. Vou deixar essa bolinha mais ou menos aqui. Vamos arrastar aqui também para o lado. E vamos preencher o fundo aqui com a cor branco. Então vamos adicionar aqui uma coloração totalmente branco. Salvamos esse documento, Ctrl S, vamos lá no 3ds Max e vejam que o nosso personagem agora vai salvar esse olhinho. Que vai aparecer o olhinho. Observem que a textura está um pouco torta. Então eu posso nesse momento selecionar o ID dos olhos. Vamos pegar aqui o ID de número 1 primeiro. Acionamos aqui o nosso modificador Unwarp UVW, Open UV Editor para poder abrir o nosso mapeamento. Vamos deixar aqui o painel um pouquinho maior para facilitar. E agora sim, eu vou pegar esse primeiro olhinho aqui e vou ativar o nosso Relax. Para quem não se recorda aí, o Relax faz essa espécie de relaxamento. Então vejam aí que agora os olhos ficam mais certinhos. Daniel, mas por que você está fazendo os olhos em um só layer? Para que nós estamos utilizando os olhos do personagem através de uma única camada? Lá nos materiais, se vocês voltarem lá nos materiais dos olhos, Inclusive aqui é o ID número 1, nesse material aqui nós temos a textura e temos o material. Aqui na textura eu vou modificar o Offset, que seria a posição. Então observem que o Offset nós conseguimos trabalhar aqui com os olhinhos. Só devemos tomar cuidado para que esse valor aqui não se altere demais. Então observem que aqui eu consigo movimentar os olhinhos do personagem para o lado, para cima e para baixo. Então aqui fica bem claro para a gente poder brincar um pouquinho com os olhos do personagem. Bom, na boca do personagem, vamos voltar lá no Photoshop e eu vou adicionar uma coloração vermelho. Então pego aqui a boca, criamos um novo layer, adiciono aqui uma coloração vermelho, vou deixar esse vermelho aqui mais intenso, salvamos, vou deixar até mais escuro um pouquinho, agora sim, porque eu vou criar a língua daqui a pouco. E aqui temos então o preenchimento da boca. Salvei, vamos lá no 3ds Max e observem que a partir de agora a boquinha do personagem já atualizou aqui a cor, tá? Próximo passo então, nós podemos aplicar um Turbo Smooth para ver como que ficaria o resultado final. Vamos aplicar então o Turbo Smooth e observem que temos aqui o olhinho do personagem e o restante aqui da textura. No caso aqui, a textura, ela acabou também juntando um pouquinho aqui essa malha um pouco para baixo. Então eu vou voltar aqui nos olhos do personagem, vou selecionar todo esse entorno aqui, clicando duas vezes em volta dos olhos do personagem e vou atualizar aqui o tamanho desses olhos, tá? Então eu vou segurar aqui também, vamos clicar aqui duas vezes pressionando o botão Ctrl. Vamos começar aqui ativando o Crease, vamos aqui em Edit Edges e deixamos o Crease com valor em 1 e ativamos o Turbo Smooth. Veja que agora não modificou muito aqui os olhos, já se manteram aí um pouquinho melhor, né? Voltando lá nos olhos do personagem, vamos ver aqui onde estão os olhos. Estão aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto